Olá, mais um Qdapê aqui e hoje um Qdapê especial, mas antes de eu já mostrar quem que mandou pergunta, eu quero saber se você já mandou sua pergunta. Não? Tá esperando o quê? Pode gravar com o celular em pé, pode gravar com o celular deitado, pode gravar com você de ponta cabeça. O importante é você mandar um vídeo com uma pergunta para mim, uma pergunta de cunho pessoal. E o número tá aqui embaixo, há um WhatsApp aqui embaixo, manda pra ele, tá bom? Vamos lá, quem mandou pergunta foi quem? Vocês viram que o pessoal do... o pessoal não, o casal Põe na Roda esteve aqui, Pedro e Paulo? Pois é, eles mandaram pergunta pra mim, então vamos lá. Perguntinha de Pedro, já sei que é, mas eu não ouvia a pergunta. Ei, Penélope, gostou do meu quadro ali? Você vem aqui em casa, né? Já foi na tua... Verdade, eu tenho que ir, fui convidada, quadro de viado. Só pra te mandar uma pergunta, eu tenho uma que eu gostaria de te fazer. Hashtag somos todos, somos todos viados. Tem um vídeo que a gente fez no Põe na Roda sobre mulheres que já se apaixonaram por gays. Os caras chegaram a casar, ter filho com elas, porque eles ainda não se assumiam, não tinham coragem, né? Achavam que podiam tentar ter uma vida hétero. Obviamente, né? Não deu certo. Isso gerou muita tristeza, decepção, né? Às vezes envolveu filhos, um divórcio muitos anos depois. Enfim. Mas essa história de mulheres que se apaixonam por gays é uma coisa meio comum. Eu queria muito saber, do ponto de vista de uma mulher, o que você acha que faz com que tantas mulheres se envolvam com gays? E se você tem alguma dica aí pra suas amigas mulheres... Ai, gente... Pra que elas não caiam nessa cilada, né? Não sei, o que você acha? Beijo. Ai, Pedro, lindo. Obrigada pela pergunta. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que a minha primeira paixão, ou uma das minhas primeiras paixões, isso eu tô falando da minha tenra infância, é... vai, bi, né? Porque casou, casou com mulher, enfim... David Bowie, muito amor, uma das minhas primeiras paixões, como eu falei. Aí, ele já tava lá, na capa do disco Vestido de Mulher, e eu era, assim, completamente apaixonada por ele desde pequena. Na minha pré-adolescência, fui apaixonada por uma bichinha também linda, André. Eu devia ter o quê, gente? Na sexta série? Ele tava na sétima série, ele era lindo, loiro, gatinho, lá em Salvador, antes de eu morar em São Paulo. E eu lembro nitidamente, assim, muito claramente, que eu percebi, em algum momento, depois de ter me apaixonado por ele, que daquele mato não ia sair com ele, sabe? Não ia. E eu tinha um enorme carinho por ele, ele também me amava muito, era nítido o carinho. E, enfim, eu tratei de curar essa paixonite aí. Aí, depois, eu tive uma outra paixão também, por um cara que é gay, e me pegou. Não vou revelar, porque pode haver gente que conhece, e a gente se pegou muito, mas é engraçado, é por isso que eu não vou falar. Porque, na época, eu acabei descobrindo, eu tinha 16, tá? Eu acabei descobrindo que ele achava que eu não sabia que ele era gay. E eu falava pra esse amigo dele, mas é óbvio que eu sei que é viado, gente. E eu tava felicíssima por estar pegando ele, porque eu era mega apaixonada, e a gente se catava muito, até que um dia, ele não tava muito bem, e era fim de balada, e ele não tava num estado, assim, sabe? Quando você percebe que a pessoa tá fugindo da realidade. E aí, me pegou mais pesado, eu dei carona pra ele, e a gente, ele queria que eu entrasse na casa dele. Eu senti que aquele dia, se eu quisesse dar, eu poderia ter dado pra ele. E o que que eu fiz? Muito sabiamente, pros meus 16 anos, de novo, meu alerta. Falou, cara, pra que que eu vou dar pra esse cara? Eu já sou afim dele, eu já sei que ele é gay. Eu já tô apaixonada, eu ainda vou trepar. Vai que vai ser incrível. Como é que eu esqueço depois, gente? Se é que da hora não vai acontecer algo que vai inviabilizar e vai piorar, fugir também. Então, já dei o meu depoimento, né, das minhas experiências de paixone por gays. Pararam por aí. Eu acho que mulheres, tem duas possibilidades que eu enxergo, não sei se eu tô certa. Mas, primeiro, acho que pode haver mulheres que se apaixonam por gays pela sensibilidade, né? Porque é um homem com um grau de sensibilidade, de identificação, de troca, que eu espero esteja ficando mais comum, né? Que venha a ser mais comum nas gerações futuras. Mas, na minha geração e pelo menos pra uma galera de até uns 10 anos a menos que eu, ainda é um pouco difícil encontrar um cara hétero com esse grau de sensibilidade, né? De acesso à própria sensibilidade, se permite conversar sobre tudo. Companheirismo, presença e tal. Uma parceria mesmo, né? Então, eu acho que essa é a maior, eu acho que é a possibilidade mais frequente. Acho que é por isso que a maioria das mulheres que se apaixonam por gays se apaixonam por isso. E aí, tem uma outra galera que eu não sei se se apaixona por viado, mas eu tô bem sacada. Acho que tem umas minas que também vão no desafio do não. Eu vou fazer, ele é demais, ele vai se apaixonar por mim. Meio que um equivalente daquela mulherada que sai com os caras héteros e fica querendo dedar os caras pra ver se os caras vão gostar de ver o terra, sabe? Acho que um pouco pelo desafio. Pode ser também. Mas eu concordo com você, tá, Pedro? Melhor não perder esse tempo valioso. Muito embora, por último, mas não menos importante. Minha mãe tem um amigo há décadas que é viado. Sempre foi viado, gente. A definição de viado na minha infância era Manoel. Manoel, meu amor. Manoel casou com uma mulher depois. Já era gay o suficiente, tá? E também não é que ele mudou de time, não. Ele casou com uma mulher, ele queria ter filho. Não sei. O Manoel mora na França hoje, mas eu sempre quis perguntar. Vou ver se eu arrumo um jeito de visitá-lo, né, pra saber. Se Manoel, nessa época que ficou casado, teve filho, é possível que o Manoel não dava aquele cu. Agora, dava ele aquele cu pra mulher dele somente. A mulher dele sabia e autorizava ele. São tantas perguntas que isso pode ser um outro que dá pena, não é mesmo? Obrigada, Pedro, pela pergunta. Obrigada por tudo. Adorei o nosso Troca-Troca. Ei, Pei, aqui é o Paulo Vaz. Oi, Paulo. E eu tenho uma pergunta muito interessante pra te fazer. Ele achou interessante a pergunta. Quando a gente conversou, pra fazer o vídeo lá e tal... Sim, que vocês estiveram aqui na minha cama, rolou essa intimidade, lá vem bomba. Já teve experiência com mulheres, já tinha chupado uma chota. Já, já chupei algumas receitas. Mas preferia uma rola e tudo mais. Prefiro. Aí me pergunta, já que... Você gosta muito de rola? Você namoraria uma mulher trans? No caso, uma mulher trans com pênis? Tchauzinho. Então, cara... Eu já pensei nisso, porque ultimamente a gente... Aliás, eu sempre tô curiosa, né? Tô sempre considerando novas hipóteses. E aí, diante de novas possibilidades, eu costumo fazer esse exercício aí de questionar. Se sim, se não. Eu não vou dizer que não, porque eu não digo, ai, eu nunca isso, porque eu já tenho idade suficiente pra saber que a gente não sabe o dia de amanhã. Porém, nessas vezes que eu parei pra pensar, eu acho que eu realmente me atraio pela figura associada, eu não sei mais como falar, ao gênero masculino, sabe? Então, a pegada... Vamos responder isso de uma maneira bem direta? É mais fácil eu pegar você, Paulo. Porque, tipo, me dá mais vontade a figura, apesar de não ter pau. Daí a gente entra nesse outro problema, entendeu? Então, não é só do pau. Eu realmente falo, ai, gosto de rola? Porque sim, gosto de rola. Mas eu gosto do homem que tá por trás da rola também, entendeu? Me desperta mais vontade do que menina. Eu não tenho esse tesão de carinho. Meninas, por mais bonitas, às vezes gostosas e tal, mesmo que eu olhe e fale nosso, e tenha algum desejo ali, no geral, meninas me despertam carinho, amizade, parceria, cumplicidade. Mas sexo mesmo, sabe? Luxúria, comigo é com macho, entendeu? Respondeu? Respondi? Então tá. Até o próximo QDP.